Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto, mais uma exclusividade que vocês só encontram na Tio Chico Shop. O produto de hoje é uma lanterna para mergulho, essa lanterna vai vir nessa caixa, deixa eu só um minutinho, muito bem acomodada, certo? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Essa aqui é a lanterna, dentro dessa caixa vai vir o manual de instruções, vai vir também quatro pilhas tamanho AA, que seria aquele tamanho pequeno, ok? Essas pilhas são mais para teste, para você quando receber o produto efetuar o teste, depois quando você for utilizar o produto, aconselho a usar uma pilha alcalina ou então aquelas pilhas recarregáveis, certo? Se você der uma olhadinha nos nossos produtos, a gente tem o kit com quatro pilhas mais o carregador, se quiser aproveitar o frete grátis, a gente pode estar enviando junto aí, basta estar consultando o preço aí na nossa lista de produtos, ok? Essa lanterna de mergulho, ela possui um botão aqui para você ligar e desligar, nessa posição vai ficar desligado, liga para um lado ou para o outro, tanto faz, ok? Esse botão, ele não possui um furo para dentro da lanterna, para estar evitando o vazamento, então ele é através de um sistema de imã, que fica na parte do botão, que vai fazer com que ela ligue ou desligue. Aqui na parte interna, você vai encontrar essa base, onde vai ter o LED, é o LED modelo cream, que seria aqui no modelo Q3, possui uma potência de 180 lumens e de 100 watts, ou seja, é uma potência muito boa aí para você que vai efetuar o mergulho, como você pode reparar na parte de dentro, onde está o botão, não possui nenhum furo, tá? Então ela é totalmente vedada, ok? A carcaça dela é de plástico e as outras duas peças são de alumínio, ok? Deixa eu fazer uma demonstração para vocês, vou ligar ela aqui. Esse produto, eu tenho a pronta entrega no Brasil, ok? Então eu vou estar enviando para vocês aí com frete grátis para todo o Brasil, ou seja, vocês não vão ter nenhum custo com frete. Esse modelo também, ele possui seis cores disponíveis, tá? No momento eu tenho somente amarelo e azul, mas eu posso estar recebendo do fornecedor em outras cores, caso você tenha alguma preferência. pode estar enviando aí pelo campo de perguntas ou por e-mail após efetuar a compra, ok? Aqui na parte de dentro, você vai ver que possui dois riscos para você encaixar ela de uma forma correta, se de uma outra forma ela não vai encaixar. Então colocou. Aqui possui dois anéis de vedação, para estar evitando aí a infiltração de água. Essa lanterna, como consta na caixa e indicação do fabricante, você pode ir com ela em uma profundidade entre 15 e 20 metros, ok? Não pode ultrapassar 20 metros. Depois de você fixar, você pode dar um torque para evitar o vazamento, ok? Vou fazer uma demonstração. Então aqui, para a direita ou para a esquerda, tanto faz, ela vai ligar, ok? Então, ou para um lado, ou para o outro lado. Então, essa, ela vai, ela possui esse cordãozinho para você estar, que é essencial para quem faz o mergulho, né? Para estar fixando no braço ou até mesmo no equipamento. Hoje, como eu citei, eu tenho a pronta entrega aí azul e amarelo, mas posso receber outras cores, pois como pode ver na caixa, ela possui aqui seis cores. Mostra quantas pilhas acompanha, certo? Uma caixinha muito bem feita. Como já citei também, frete grátis para todo o Brasil. Caso eu queira aproveitar o frete e levar mais algum outro produto, basta olhar na nossa lista de produtos. Peço que utilize o campo de perguntas para tirar todas as dúvidas antes de efetuar a compra e estarei à disposição para responder a todas as dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço a todos e até mais!